Bom, e para comprar é necessário ter dinheiro. Quem recebeu o 13º salário deve pensar em poupar e planejar para começar 2024 tranquilinho. O fim do ano é uma época de muitos planos e gastos. Atrativos não faltam. Vitrines que estimulam o desejo do consumidor que muitas vezes não resistem. Então você já recebeu o seu 13º? Já. O que você fez com o dinheiro? Ih moça, nem vi não. Gastou tudo? Tudo, não sobrou nada. Comprei tudo para roupa, utensílio, tudo, tudo, só roupa. Bom para o comércio que espera um aumento nas vendas com o 13º no bolso do consumidor. Sem dúvida, a renda extra no fim do ano anima o consumidor. Por isso, para o comércio é a melhor data do ano. Segundo o sindicato do comércio do Vale do Aço, a expectativa é de um aumento de até 20% nas vendas este ano, se comparado com o ano passado. O 13º, como eu já disse, a nível nacional, a nível regional, está incrementando e as pessoas estão motivadas e vão sair a compra. E nós queremos orientar você que aproveita esse momento agora, as nossas lojas do Vale do Aço. Estamos aí com produtos de lançamentos, brinquedos, calçados, vestuários. É um momento de você procurar nossas lojas que estão aí, todo mundo capacitado, treinados, para atender o consumidor que está ávido por comprar. Para este economista, o melhor destino para qualquer dinheiro extra é a quitação de dívidas. Depois é importante lembrar que o início do ano tem aquelas despesas fixas, como IPTU e IPVA. O nosso calendário fica bastante apertado no início do ano, principalmente IPTU e IPVA, para aqueles que possuem veículos. Então isso cria uma dificuldade adicional e a gente tem que estar preparado para esses valores. E costumam vir aí descontos muito bons para quem faz o pagamento à vista. Então, no momento de inflação alta, principalmente de juros altos, é importante estar prevenido para essas despesas que vêm aí. Não são eventuais, são certas que vêm aí no início de 2024. Para aquele que não está em dificuldade, é o momento de estar guardando esse dinheiro precioso, exatamente porque vem agora o Natal. Então é o momento de planejar, é o momento, quem sabe agora com esse dinheiro extra, guardar um recurso, começar agora a fazer um pé de meia já em dezembro, qualquer valor que seja. Porque é importante a gente criar a mentalidade de estar sempre guardando, de estar sempre poupando. Mas se você não resiste aos apelos de fim de ano, como o Natal, fica a dica. Olha, é importante, principalmente agora, com esse dinheiro extra do 13º, aqueles que possam, já podem estar guardando dinheiro para comprar os presentes de Natal. Já comprando agora mesmo, exatamente porque você vai ter um planejamento, você vai ter mais tempo para planejar e não vai fazer as compras por impulso. Por isso é importante, já sair de casa, com qual valor você pretende gastar para as compras de Natal. Lembrando que tem também o Réveillon, você vai querer fazer uma ceia. Lembrando que tem janeiro, você vai querer fazer um passeio, vai querer fazer um churrasco, vai fazer um piquenique. Então é o momento de fazer esse planejamento. É muito importante porque, tendo consciência de quanto você vai gastar, quanto você vai pagar à vista eventualmente, quanto você vai pagar no cartão de crédito, porque verificar em janeiro, fevereiro e março, quanto que estão os valores da fatura. Se isso vai ter condições de ser pago lá na frente. Para a gente não transformar esse final de ano em um pesadelo para 2024. Acho que o mais importante é passar um carnaval feliz com a família, todo mundo com muita alegria, dentro desse ambiente de Natal.